Bom dia, estudantes da Escola Fênix! Sejam bem-vindos ao nosso canal! Estão preparados para mais uma semana de atividades? Ah, eu espero que sim! Se cuidaram, a família tá tudo bem por aí? Aqui a professora, graças a Deus, tá tudo bem! Logo estaremos presencialmente juntos na nossa sala de informática, o nosso laboratório. Eu não vejo a hora, estou com muita ansiedade para que chegue esse dia para nós nos conhecermos, tá bom? Vamos então, seguindo para essa semana de atividades, eu trouxe muita coisa legal, vamos então estar bem juntinhos mais uma semana aí, tá bom? Vamos lá! Calendário. Sexta-feira foi a nossa última aula, foi dia 20, lembram? 20 de agosto. Aí, sábado vocês descansaram e ontem também, que foi dia 22. No dia 22, vocês lembram que a professora comentou com vocês que seria o dia do folclore? Então, esse dia foi criado com o intuito de alertar sobre a importância e a valorização das manifestações folclóricas no país. O folclore é um conjunto de conhecimentos de um povo e integra costumes, crenças, parlindas, contos, mitos, lendas, adivinhas, músicas, danças, festas populares de uma cultura. Então, a professora trouxe aqui essa figurinha para nós estarmos colocando no nosso calendário, ó. Então, aqui dia 22, dia do folclore. E no dia 22 também temos a comemoração do dia do educador especial. Isso mesmo. O educador especial são as pessoas que estão envolvidos, né? Se dedicam à formação dos alunos com deficiência. Então, a todos os profissionais que trabalham com vocês, né? Que têm uma deficiência e estão prontos a estar auxiliando, ajudando vocês a aprenderem, a se desenvolverem também, tá bom? Vamos, então, dar os parabéns a todos que estão envolvidos na Escola Fênix com vocês, pessoal. Vamos marcar lá no nosso calendário. Olhem lá. E hoje é dia 23 de agosto. Hoje é segunda-feira. Isso mesmo, segunda-feira, dia 23 de agosto, tá bom? Marquem aí, então, no calendário de vocês. Protocolos sanitários para o enfrentamento da COVID-19. Vamos, então, relembrar os nossos protocolos, os nossos cuidados, ok? Cuidem de vocês, cuidem dos familiares de vocês, ok? Nos cuidando, estamos cuidando dos outros. Para isso, para nos cuidarmos, temos que fazer o quê? Higienizar as mãos sempre corretamente. Lavando as mãos, lavando o cotovelo, né? Os braços e utilizando o álcool 70, o álcool em gel 70, ok? Utilizando também, quando sairmos, caso seja muito necessário, a máscara. Utilizem a máscara. Na última aula, a professora apresentou para vocês o Google Tradutor, lembram? e deixei para vocês algumas atividades que eram de tradução. Então, deixei algumas palavras e vocês tinham que traduzir. Deu certo aí, pessoal? Fizeram direitinho? Me contem aí nos comentários como foi a atividade, tá bom? E qualquer dúvida, entre em contato e estarei tirando todas as dúvidas de vocês, tá bom? Vamos hoje para a nossa aula. A nossa aula é um pouquinho diferente hoje. Nós estaremos fazendo uma atividade sobre o folclore. Isso mesmo, a professora falou com vocês ali no calendário. sobre o folclore e hoje nós vamos fazer uma atividade relacionada a isso, tá bom? Vamos, então, à nossa aula de hoje. No Brasil, no dia 22 de agosto, é comemorado o dia do... Folclore, isso mesmo, pessoal. Dia do folclore. Então, a nossa atividade de hoje é sobre o folclore. Vamos, então, relembrar um pouquinho sobre a importância do folclore para o nosso país, né? Nas festas, podemos falar da festa junina, que a professora já trabalhou com vocês, lembram? Nas danças, frevo, maracatu, forró. Nas brincadeiras, amarelinha, pipa, pula corda. E histórias, lendas, nós temos. Hoje, conhecemos um pouco sobre o folclore. E agora, nós vamos estar fazendo uma atividade. A atividade será nesse site, a Escola Games. Lembram que nós já fizemos algumas atividades nesse site? A nossa atividade será neste site. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês entrarem direto, tá bom, pessoal? Nós vamos entrar nas lendas do folclore. Vai aparecer para vocês... Tem que esperar um pouquinho carregar. Vai aparecer aqui alguns personagens do folclore. Eu quero apresentar para vocês o saci. Então, vocês vão clicar com o botão esquerdo do mouse em cima da imagem do saci, tá ok? Eu vou voltar... Olha só. Nós vamos... Espera carregar um pouquinho. Nós vamos clicar em cima do personagem saci. Vamos botar o botão esquerdo, tá? Aqui já aparece a imagem do saci. E aqui embaixo, ele vai nos mostrar a atividade que nós vamos fazer. Mas antes, eu vou falar um pouquinho sobre ele, olha. O saci é um menino negro de uma perna só. Corre mais que o vento e faz sumir coisas todo o tempo. Assim como o chapéuzinho, usa um ovo vermelho, mas cuidado, que ele não é da pãozinha. Aparece e desaparece. Não sossegue nem quando a noite se... Então, aqui nós vamos fazer a atividade do quebra-cabeças. Clica no quebra-cabeças. E ele vai aparecer para nós assim, dessa forma. O que vocês vão fazer? Vão clicar aqui nesta lâmpada. Olha só. Vão clicar duas vezes. Que vai aparecer aqui para vocês o quebra-cabeças. Olha só o desenho, tá? Vocês vão ter que colocar as imagens, os pedaços para a mão aqui. Assista, tá bom? Então, clica, segura e arrasta. Clica, segura e arrasta. Olha só. E vai montando o cenário com o nosso saci pererê. Olha lá. E vão montando. E vão montando. Vocês vão olhando a imagem, ó. E vão... Clica, segura e arrasta. Se não, para que lugar peça, ele pede para vocês fazerem novamente. Olha só. E assim vocês vão montando o cenário, ó. Tentar um pouquinho mais rápido para vocês poderem... Olha só. E já vai terminando, ó. E eu acredito que vocês conseguirão concluir rapidamente, ó. Essa atividade. E basicamente, clica, segura e arrasta. Ok? Reba a cabeça de 16 pés. Tá bom? Vocês vão... Arrasta o cenário com o pererê. Se não tem dúvida, por favor, escreva nos comentários. Eu venho respondendo vocês. Clique aí no link. E entre na atividade. Tá bom, pessoal? Essa é a nossa de hoje. E é a nossa próxima aula. Tchau, tchau.